Vai ter uma festa e nós temos que sobreviver Fala ai pessoal aqui é o Vendo Xtreme trazendo um vídeo novo aqui no canal Há muito tempo que vocês não me veem com headset, com uma câmera assim parada, filmando eu sentado numa cadeira. Sim, galera, isso é o que vocês estão pensando. Esse vai ser um vídeo de game, mano. Há muito tempo que eu não trago aqui no canal e eu decidi trazer Five Nights at Freddy's 4, mano. Porque é um Five Nights at Freddy's que eu nunca joguei e eu queria pedir a vocês, galera, 60 mil likes nesse vídeo pra eu saber se vocês querem que eu traga jogos intercalados com vlogs aqui no canal e não apenas vlogs. Porque eu tô trazendo durante oito meses apenas vlogs e nada de jogo. Então se esse vídeo bater 60 mil likes, eu vou saber que a galera quer uma intercalação de games aqui. Peraí, galera, peraí. Eu tô com uma ideia aqui. Vamos fazer melhor. Vamos fazer... Eu não sei por que eu vou falar isso. Isso é impossível que eu vou falar agora. Se esse vídeo bater 100 mil likes, eu crio um canal de games e trago jogos todos os dias, galera. Esse canal aqui principal fica apenas pra vlogs. E eu crio um canal secundário onde eu vou postar games todos os dias. Todos os dias vão ter games diferentes. Games assustadores, tipo o Freddy puxando meu pé. Ou um Eurobrine. Ou Pub. Ou CSGO. Mano, tem muitos jogos. Ou vizinho. Hello Neighbor. Quanto tempo eu não faço Hello Neighbor? Clash Royale, mano. Meu Deus. Galera, sério. Se esse vídeo bater 100 mil likes, vocês vão ter o Venom jogando todos os dias. Todos os dias vai ter vídeo meu jogando aqui no YouTube. Então, cara, se você quer isso, deixa aí 100 mil likes. Até porque eu tô com um PC que é uma bomba, mano. É um PC da NASA. Foi um oferecimento da Chip Art. Eu vou até mostrar ele pra vocês. Se liga nesse PC, mano. Ele tem duas GTX 1080 Ti. E nós temos que trazer games nele pra poder aproveitar a nossa máquina. Eu acho um pecado deixar esse computador apenas pra edição de vídeo. Eu acho que a gente tem que explorar muito ele. Jogar jogos tudo no Ultra. Eu quero muito. Eu quero muito voltar a jogar todos os dias. Porque faz muito tempo que eu não jogo, galera. Faz muito tempo que eu não jogo. E eu tô querendo voltar a criar aquela nostalgia, mano. Escreva aqui nos comentários qual tipo de jogo vocês querem que eu traga também. Sério, escrevam aí, pessoal. Vamos ter aí 10 mil comentários. Escreve um jogo por vez. Escreve todos os jogos que vocês querem ver. Que eu vou ler todos que vocês querem. Igual eu falei, tem Five Nights at Freddy's. Tem PUBG. Tem CS. Tem COD. Tem Hello Neighbor. Tem Minecraft. Grande nostalgia. E tem uma variedade gigante de jogos que a gente pode trazer diariamente aqui no canal. Jogos unem pessoas. Eu tenho certeza disso. Jogos unem pessoas. Uniu-me a mim. Uniu-me o Monark. Uniu-me o Edu. Cara, isso é muito bom. A minha história aqui no YouTube foi criada com games. Então eu gostaria de ter um canal trazendo games todos os dias. Igual era no passado. Então, pra isso, eu preciso saber se vocês realmente querem que eu traga um canal de games. Onde eu vou trazer games todos os dias aqui no YouTube. Mas isso não depende apenas de mim. Isso depende de vocês. Porque eu não vou fazer uma coisa que ninguém vai querer também. Eu preciso trazer algo que a galera quer assistir. Então é isso, galera. Vamos começar a jogar nosso jogo de terror. É tarde pra caramba, galera. Já são 2h10 da manhã. 2h10 da madrugada. Duda tá dormindo ali igual uma crocodila. E eu decidi, vou trazer um jogo de terror pra eu sentir a intensidade do jogo e me assustar. Tô aqui sozinho. Meu game room tá começando a ganhar um aspecto. Já coloquei LEDs aqui em tudo. Então vamos partir aqui pro game, galera. E deixa o like se você não deixou até agora. Deixa o like porque eu sei que vai ser um vídeo muito bacana de todos vocês assistirem. Beleza, galera. Estamos aqui no jogo. 5 dias até a festa. Ok. Pelo que parece, vai ser uma festa. Não vai ser numa pizzaria. Quem é esse? É o Golden Freddy? O que ele fez dessa vez? Ele trancou você no seu quarto novamente. Ok. Não tenha medo. Eu estou aqui com você. Tá. Esse é meu bonequinho. Nossa! A gente é um menininho chorando, mano. Ok. Ah, ok. W.A.S.D. Beleza. Esses são meus amigos. Ok. Tem aqui um armário. E tem aqui meu bonequinho que eu não consigo falar com ele. Tem aqui uma porta. Tá. Não é mais numa pizzaria que nós estamos no jogo, galera. Parece que vai ser dentro de uma casa agora. E nós somos esse menininho triste. Olha ele que caiu e está chorando. Meu Deus. Ok. Ok. Amanhã é um novo dia. Noite 1. Olha ali o Fred em cima da cama, mano. Que legal. Clique aqui para correr para a porta. Nossa! Que dinâmica maneira, mano. Se eu ouvir alguma respiração, tranque a porta. Segure a porta. Fechada. Se não ouvir respiração, use a lanterna. Beleza. Para a gente fechar a porta, shift. Para usar a lanterna, control. Beleza. X eu saio daqui. Beleza. E como que eu vou ir para trás? Ah, beleza. Beleza. Aperta. Oh! Tem vários armários para eu tomar conta. Aumentem o volume de vocês também. Sério. Eu não estou ouvindo respiração. Vou usar a lanterna. Eu ouvi respiração. Eu ouvi respiração. Tem algum bicho aí, mano. Ó. Estou ouvindo respiração. Vou para outra porta, galera. Ok. Não estou ouvindo nada. Então estou usando a lanterna. Mano, isso aqui é muito tenso. Isso aqui é muito tenso. Ai! Eu não sei em qual porta que eu tenho que ficar. Ainda são uma da manhã. Eu acho que nós temos que sobreviver até as seis da manhã, mano. Eu vou ficar intercalando. Aqui é um guarda-roupa. Não tem como ter bicho aqui dentro, eu acho. Ai! Eu estou com medo, velho. Duas da manhã. Beleza. Estamos sobrevivendo tranquilo, galera. Duas da manhã. Está tudo ok. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Tem gente nesse lado. Ui! Está desse lado. O bicho está desse lado. São três da manhã. Estamos aguentando bem, mano. São três da manhã. Na janela ali, alguém? Alguma coisa na janela? Azul? Quatro da manhã. A gente só tem que sobreviver mais duas horas, mano. Sem tomar susto. Mais duas horinhas. Eu não vou nesse aqui. Aqui não vai aparecer ninguém aqui no meio. Cinco da manhã, por favor. Cinco da manhã para faltar apenas uma hora, mano. Ok. Ok. Tá, eu vou aqui. Só para o descargo de consciência, galera. Aqui tem gente. Eu acho que... Maldito, velho! Maldito, velho! Ai, meu coração. Ai, meu coração, velho. Eu não consegui sobreviver nem a primeira noite. Esse jogo me mata, velho. Caraca. Caraca, meu Deus. Como que ele veio dali? Eu vou jogar mais um. Eu vou jogar mais um só para ver, velho. Só para ver. Cinco dias até a festa. Eu vou pular isso. Eu vou entrar para dentro do jogo de novo. Tá, pessoal. Já são duas da manhã. Para quem não entendeu, nós somos uma criança que estamos à espera da festa. Ai! Vocês viram ali a Chica? Alguma coisa... Eu acho que era a Chica. Ela estava aqui, mano. Ela estava aqui. De fechar essa porta. Nós somos uma criança e estamos fazendo uma contagem regressiva para a festa. Dentro de cinco dias, vai ter uma festa e nós temos que sobreviver... Maldita Chica! Maldita, velho! E nós temos que sobreviver esses cinco dias para a criança ter uma festa feliz e tranquila. Mas não conseguimos sobreviver. Sério. Mano, esse jogo me mata do coração, mano. Esse jogo me mata do coração, mano. Eu vi que a Chica estava ali. Eu fui burro também. Eu devia ter fechado a porta e segurado ela com o PS na parede, puxando a porta para trás para evitar que a Chica entrasse ali. Caraca! Caraca! Como que eu não tinha jogado esse jogo antes, mano? Eu joguei o 1, 2 e o 3. Esse aqui é o quarto. Eu não tinha experimentado. Mas eu sei que nós somos uma criança. Estamos dentro de casa. E temos que sobreviver até o quinto dia para a festa. Eu não consegui. Mas eu vou conseguir. Eu tenho certeza que eu vou conseguir sobreviver os cinco dias do Five Nights at Freddy's. Pessoal, lembrando o que eu falei no início. Se vocês quiserem que eu crie um canal de games onde eu vou trazer games todos os dias. Quem sabe até dois games por dia. Dois vídeos por dia de jogos. Deixem like, cara. Vamos tentar chegar a 100 mil likes nesse vídeo. Eu sei que é muito difícil chegar a 100 mil likes, mano. Mas eu conto com a força de vocês. Porque eu quero trazer algo que eu sei que a galera vai querer assistir. Porque se eu for trazer e o pessoal não quer ver, quiser ver vlogs. Então eu continuo com o meu foco de vlogs aqui. Apenas vlogs. E esqueça o game. Vai depender de vocês. Eu quero saber também o que o meu público quer assistir. Quem assistiu até esse exato momento, escreva nos comentários. Banana frita. Sério. Eu quero ver muitos comentários escritos. Banana frita. Se você foi um dos privilegiados que chegou até aqui. A gente tem um easter egg. O pessoal que não assistiu até aqui. Vai ver no comentário. Por que estão escrevendo banana frita? Eu não estou entendendo. Eles estão fora do jogo. Ou seja. Eu coloquei vocês dentro do jogo. Você que assistiu até agora. Você está dentro do jogo comigo. E escreva. Banana frita. Quem não assistiu esse pedaço. Não vai escrever. E vai ficar boiando nos comentários. Caraca. Por que tem tanta banana frita ali? Vamos ficar boiando. Vamos deixar a galera que não assistiu. Boiando. E vocês que estão comigo. Comentem. Banana frita. É isso galera. Muito obrigado pessoal. A todos vocês que assistiram. Eu espero poder criar um canal novo. E trazer jogos aqui para a galera. Afinal nós temos uma máquina. E temos que explorar ela. E não vamos deixar apenas para edição. Vamos deixar para jogos muito fera aqui. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem bem.